Caro amigo pecuarista, no dia 7 de agosto estaremos realizando o segundo leilão Seleção Fêmeas Angus Rio da Paz. Onde ofertaremos 50 fêmeas do mais alto padrão. Com fêmeas muito bem avaliadas, selecionadas com critério, procurando atender a necessidade do nosso cliente. Tentando buscar aquilo que vai agregar ao plantel do nosso cliente, nosso parceiro. Todas elas com avaliação no Prometo, porque entendemos nós que a genética tem que continuar e tem que evoluir. E nós ofertamos justamente isso, genética. A gente vê clientes retornando ligação, nos parabenizando pelos resultados obtidos lá na propriedade. Temos aí o melhor touro desse ano, do sumário, o touro jovem. É filho de uma vaca que nós ofertamos e vendemos no leilão de 2020, no primeiro leilão de Seleção Fêmeas Angus. Eu vou pedir para colocar na tela a régua de Depp. Aqui tem que parar tudo. Doutor Fernando Furtado Veloso, o que o senhor me diz a respeito do índice de carcaça dessa fêmea? Mesmo raciocínio, né? 122.21 é o maior índice de carcaça do nosso leilão. Seguramente é dos maiores índices de carcaça da raça da geração de 2018. Seguramente tem aí uma grande probabilidade de fazer um touro jovem com um dos maiores índices de carcaça do Brasil. Então, isso comprova aquilo que nós estamos falando. Vendemos ventres que vão gerar resultados lá no nosso cliente. O leilão será realizado no sábado, dia 7 de agosto, às 14 horas. Transmitido pela Panorama Leilões e pela Remate Web. Cadastros e lances na Panorama Leilões e na Programa Leilões. Então, hoje são 23 anos de trabalho de seleção mesmo. Com bastante critério, com bastante trabalho, muita dedicação e muito suor. Transmitido pela Panorama Leilões